Veio falar em forma de canção Da história de um mundo imortal Delmiro, golpeia Sua alma ainda vive Dentro daquele Que hoje lembra de você Simbora! Delmiro, golpeia Sua alma ainda vive Dentro daquele Que hoje lembra de você Deixa comigo! Menino pobre Filho de barboiadeio Seguiu em frente E na vida prosperou Soube respeitar a cada cidadão Lá em Recife O mercado inaugurou Teve sua obra destruída Foi perseguido e fugiu com seu amor Lá no sertão Lá no sertão Recomeçou Sua ideia audaciosa Transformar a cachoeira Paula Afonso Numa usina grandiosa Realizou Realizou O seu sonho aventureiro Criando industriais Morrendo pelo povo brasileiro Olha a máquina girando Como ronca o motor Viva o grande brasileiro Pioneiro exportador Simbora! Olha a máquina girando Como ronca o motor Viva o grande brasileiro Pioneiro exportador E tem o falar Tem o falar em forma de canção Da história de um mundo imortal Eu viro, golpeia Sua alma ainda vive em toda aquele Que hoje lembra de você Simbora! Eu viro, golpeia Sua alma ainda vive em toda aquele Que hoje lembra de você Deixa comer! Menino pobre Filho de pai boiadeiro Seguiu em frente E na vida prosperou Soube respeitar a cada cidadão Lá em Recife O mercado inaugurou Teve sua obra destruída Foi perseguido e fugiu com seu amor Já agafá! Já agafá! Já agafá! Já agafá do setã É gabinete No ideal da Ciosa Transformar a cachoeira Falma foço Numa usina grandiosa E realizou Realizou Nossa fia! O seu sonho aventureiro Bonito! Criando incôstrias Correndo pelo povo brasileiro Todo mundo! Foi a máquina girando Como volta o motor, vivo grande brasileiro, pioneiro esportador, olha a máquina girando. Como volta o motor, vivo grande brasileiro, pioneiro esportador, venho falar em forma de caixão, na história de um mundo imortável. Como volta o motor, vivo grande brasileiro, pioneiro esportador, venho falar em forma de caixão, na história de um mundo imortável.